O Galaxy A54 recentemente recebeu o Analyze 6.1 com o Android 14, só que pelo que parece ele não veio com os recursos da inteligência artificial como eu tinha falado naquele vídeo. Pra falar a verdade ele veio com alguns recursos da inteligência artificial, só que é limitada comparado com os aparelhos da linha S. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os recursos que veio no Analyze 6.1 para o Galaxy A54. É pouca coisa, mas pelo menos veio. E se você é novo aqui no canal, gostou do vídeo e gostou do conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal e vambora pra mais um vídeo. Vamos lá, mostrar pra vocês aqui no meu aparelho que eu estou rodando o Analyze 6.1, que eu atualizei recentemente. Eu instalei a Ronda Arábia Saudita, só que já chegou aqui no Brasil, mas eu ainda estou nessa Ronda Arábia Saudita porque eu gostei muito dela. Por que que ainda estou na Ronda Arábia Saudita? Porque ela vem com poucos aplicativos, né? Quando você instala pela primeira vez, quando você iniciou o sistema pela primeira vez, ela é bem compacta, né? Comparado com a Ronda original que veio no meu aparelho, que é a versão brasileira, que veio com um monte de buttress, que fala, já até esqueci a pronúncia. Que veio com um monte de aplicativos pré-instalados e tem que instalar e o aparelho fica lento, descarrega rápido, até concluir, demora pra caramba. Só que nessa ROM aqui não veio nada disso e o sistema está leve e está fluido. Vou mostrar pra vocês aqui que é o Analyze 6.1 com a atualização do pé de segurança dia 1º de abril de 2004. E é o seguinte, quais as novidades dessa nova atualização? Vou mostrar pra vocês que vindo aqui em galeria, vocês vão clicar aqui nesse labzinho. Vocês vão observar que não vão encontrar inteligência artificial, só que vocês vão olhar aqui no canto, essas 4 bolinhas aqui. Ao você clicar nessas 4 bolinhas, vocês vão ter esses recursos. O primeiro recurso é apagador de objetos, o segundo recurso é laço, o terceiro é cor de área e a quarta mistura de cores e a última é estilo. O apagador de objetos, você consegue remover qualquer objeto que está na sua foto, tanto pessoas, veículo, o que você quiser. Vou dar uma demonstração aqui, eu vou remover esse carro daqui, a gente pega, circula, e ele vai apagar o objeto. Simplesmente o carro sumiu e a imagem ficou desse jeito. Querendo ou não, isso aqui é um recurso da inteligência artificial, eu falei que não tinha vindo, eu até reclamei. Só que após analisar o sistema, após ter mais tempo pra mexer, eu encontrei esse recurso e achei muito útil. Simplesmente o veículo sumiu. Vou mostrar pra vocês aqui o antes e depois. E pra salvar, é só clicar aqui em OK e após isso, clica aqui em salvar. Você pode salvar e manter a resolução atual ou aumentar a resolução, ou você pode salvar como cópia, pra você ter as duas imagens. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Esse aqui é o antes e esse aqui é o depois, vou deixar aí na tela. Óbvio que dá pra fazer um trabalho ainda melhor do que isso aqui, mas é só uma demonstração. E outro recurso muito bacana que você pode remover o fundo das suas fotos, é só você clicar aqui em laço. Por exemplo, você quer só recortar o seu rosto ou algum objeto, você só circula aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Que não vai ficar tão legal por conta da minha camiseta, né? Tô usando a camiseta branca, mas ele automaticamente pré-selecionou aí a minha foto, né? No meu rosto, como vocês estão vendo. Funciona também como objeto, se eu não me engano. Tem mais opções como selecionar manual, você pode selecionar manualmente ou fazer uma correção. Como, por exemplo, isso aqui, ó. E recortou por causa que minha camiseta tá branca. Vou mostrar pra vocês. Que dá pra corrigir manualmente, muito bacana esse recurso. Ó, vou mostrar pra vocês aí. Até meu braço também foi junto, meu Deus. Pronto. Com correções aqui no manual, agora ficou certinho. E você tem opções também de forma livre, que você pode fazer de forma livre. E também tem o forma, que você pode colocar as formas. Pode deixar redondo, quadrado, triângulo, coração e estrela. Vou deixar a forma livre do jeito que vocês estão vendo aqui. Agora clica aqui em avançar. E pronto, ele fez o recorte certinho da imagem, né? Recortou, removendo aí a imagem de fundo. E lembrando que você pode colocar o cortona nas suas fotos, ó. Muito bacana. Assim ficou melhor. Você pode mudar a cor de escotorno, pode deixar branco, pode deixar azul, pode deixar preto. Eu gostei mais desse azul bebê aqui, ó. Clica aqui em OK. E pronto, removeu o fundo. E sendo sincero, ficou com uma qualidade muito boa. Eu gostei. Não ficou rateado, não. Ficou bem recortadinho. Ficou muito bacana. Vou mostrar pra vocês aí. Dá pra fazer umas thumbnail, dá pra fazer um monte de coisa com esses recursos. E vindo aqui na minha foto, né? Mais uma vez, vou mostrar pra vocês que tem um efeito facial. Que vocês podem fazer algumas pequenas correções na sua foto, como deixar a minha cara mais bonita, né? Vou mostrar pra vocês que tá aparecendo um monte de mancha no meu rosto. E você pode fazer algumas ediçõesinhas pra deixar mais bonito. Dá pra mudar a cor, a suavidade, né? Deixar o rosto mais limpo. Dá pra mudar o tom. Assim ficou mais bacana. Linha maxiliar, né? Dá pra você diminuir e aumentar. Maxiliar fica aqui atrás, né? Pra deixar assim. Olho. Dá pra aumentar o tamanho do olho e diminuir. Olha lá. Ficou com o olho bem estranho. Eu acho que deixa padrão. Tem como corrigir manchas, né? Então vem com as manchinhas aqui. É só você passar o dedo. Olha lá. Ele corrige. Vocês não vão conseguir ver porque tá muito longe da câmera. Fazer algumas correções. Ó, tem uma mancha aqui. Beleza. Agora ficou legal. Fundo desfocado. Você consegue desfocar o fundo também. Mas não faz tanto sentido. É só você tirar foto no modo retrato. E por último tem o olho vermelho. Você pode remover o olho vermelho quando você tira foto com flash, né? Mas isso aí hoje em dia é bem difícil de acontecer. Isso acontecia nas câmeras bem mais antigas. Quando você tirava a câmera com flash, o seu olho ficava em vermelho. Ficava estranho. Mas hoje em dia dificilmente acontece isso. Fiz algumas pequenas correções como vocês estão vendo aí, né? É, ficou bacaninha, né? Meu rosto ficou mais bonito. E é isso. É, esse recurso aqui pessoal eu não manjei bem. Cadê? Selecionei. Aí ficou tudo cinza. Mousepad. É, esse aqui eu não manjei não. Infelizmente. Mistura de cores. Dá pra misturar até as cores aqui também. Outra coisa que não manjo bem, infelizmente. Mas dá pra mudar aqui a matriz. Pra quem sabe mexer. Dá pra mudar a saturação. E dá pra mudar a luminância. Dá pra mudar a cor aqui também, como vocês estão vendo. E por último, estilo. Esse aqui já é o filtro, né? É o filtro da imagem. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Então é isso pessoal, isso foi pouca novidade no Y6.1 para o guardas A54, aqui na tela inicial é o seguinte, segurou aqui, vem aqui para perto de parede, e agora esse aqui é recurso novo né, não tem nada a ver com a inteligência artificial, você tem a nova opção de widget, você pode colocar o que você quiser, de padrão vem desse jeito aqui ó, widget, você pode adicionar o widget da bateria, widget do calendário, e também o widget do clima, e por último o Reminder, vamos colocar aqui do clima, fase da lua, temperatura, de climas atuais, o que você quiser, tá, eu vou deixar aqui ó, temperaturas e climas atuais, concluído, e pronto, adicionou aí ó, só para vocês verem na tela de bloqueio de como fica, ficou mais bonito né, ficou mais preenchido, atalho de bloqueio, não ficou crua, igual ficava na versão antiga, ó, vindo aqui em relógio, você consegue personalizar, mas isso já dá para fazer na versão antiga, dá para exibir informações do clima, dá para mudar a fonte do relógio, eu gosto de deixar padrão, e também dá para mudar a cor do relógio, isso aqui já dá para fazer na no Y6.0, então é isso pessoal, não tem muito de novo aqui nessa no Y6.1, é o seguinte, nos próximos vídeos, eu vou trazer esse aparelho para teste de jogos, teste de desempenho de benchmark aqui no Autoto Benchmark, no Geekbench 6 e no TD Mark, já fiz até os testes, vou trazer em breve aqui no canal, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa o seu like e inscreva-se no canal, e se você descobriu algo ou mais de novo, deixa aí nos comentários, beleza? É muito importante aí, para o pessoal estar sabendo aí, ok? Então é isso, falou, até o próximo vídeo.